Bom, meu nome é Lázaro, vim de Piracicaba, São Paulo. Queria agradecer a empresa que mandou eu aqui, a marca único no laboratório. Vim em software livre, aprendi um monte de coisa lá, um monte de conhecimento. Tomei várias informações. Uma das palestras que mais gostei foi do John Mad Dog How. Palestras sobre Linux também, um outro software livre. Desenvolvimento da Intel. Também bastante sobre processadores Intel. E sobre como montar um molde em uma caixa para computador. Isso daí.